Olá a todos, aqui quem fala é o Capivara e sejam muito bem-vindos de volta a LEGO Star Wars The Complete Saga. Estamos chegando nos momentos decisivos da nova trilogia de Star Wars. Episódios 1, 2 e 3 estão próximos de serem concluídos. E o episódio 3 não está me decepcionando aqui no jogo, assim como ele não me decepcionou no filme. Então vamos aqui tentar invadir o Templo Jedi. Conseguir algumas informações sobre o que aconteceu com a Ordem Jedi, meu amigo. Isso. Tem alguma coisa para montar aqui? Não? Ok. Barrilzinho escondido aqui. Alguma coisa para cá. Temos alguns Stormtroopers escondidos, disfarçados. Não sendo nem um pouco... Seguindo nenhum código de guerra. Espera, o que está brilhando aqui? Nada. Então, senhores, por favor. Deixem a minha casa em paz. Você também. Mesmo que você não tivesse que empadrar medo na hora que eu falei. Eu quero que você deixe minha casa em paz. Muito obrigado. E aqui para entrar, basta usar a força. Assim, espero. Eu acho que já daria para entrar tirando apenas um portão. Só que por que não tirar os dois? Meus amigos, isso é insubordinação. Vocês merecem a corte marcial. Meus amigos, senhoras e senhores. Escadinha. Temos que subir aqui em cima. Apenas os Stormtroopers podem acessar essa área. Mas como que tem um lugar aqui que apenas os Stormtroopers podem acessar? Se isso aqui é o Templo Jedi. Stormtroopers não tem nada a ver com isso daqui. Por que que você não se juntou? Ah, os seus traidores? A partir de hoje eu vou chamar esses Star Troopers de fim. Quem assiste o episódio 7, sabe a referência. Ok. Alguma coisa para montar aqui. Que apenas Sith vão poder utilizar. Então não sei para que fizemos isso. Algum portão aberto? Sim. Hum, mas antes eu quero ver o que que existe aqui embaixo. Pelo visto nada demais, né? Eu tenho que me sacrificar pelo barril? Então, isso aqui eu ficarei pelo barril. Como diria o Mario, eu morro, mas não perco a vida. Senhores, gostaram da vista? Que bom. Mas vocês terem que pagar um preço que não é tiros, tá? Para poderem comprar aqui esse Templo. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Pelo visto, vamos montar uma escadinha com cadeiras. Vamos ver aonde essa escada nos levará. Levará para mais um barril. Ok. Vamos seguir o nosso caminho pela... Para essa porta. Que nos levará a algum lugar desconhecido. E o lugar desconhecido se chama Biblioteca. Lugar desconhecido para praticamente todos os seres vivos. Principalmente os humanos. Temos mais companhia. Certo. Nada. Mais companhia. Senhores. Obrigado. Sobrou um aqui. E agora? O que nós temos aqui? Não dá para usar a força aqui. Mas nós ganhamos um coração. Nós estamos precisando de coração. Alguma coisa para cá. A gente precisa subir ali, né? A gente faz assim. Fazemos isso de novo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. O que aconteceu? Isso. Ah. Isso aqui está em cima da sua cabeça. Então. Puxa esse de cá. Você dá conta de subir? Isso. Agora você sobe aqui. Aê. Agora sim. Você dá conta de subir ali em cima? Se eu puxar isso daqui. Você dá conta de subir ali em cima sem cair? Diga que sim, por favor. Aê. Boa, garoto. Provavelmente vamos ter que fazer a mesma coisa aqui. Puxamos aqui. Puxamos aqui. Quase. Puxamos aqui. De qualquer maneira a gente tem que subir ali em cima, né? Ou antes a gente tem que desativar aquilo dali. Porque vocês estão vendo que aquela alavanca tem tipo um campo de força. Eu acho que a gente tem que desativar ele antes em algum lugar. Provavelmente aqui. Obi-Wan. Para de ficar perdendo tempo. Isso. Aí você pula aqui. Obrigado. Boa, garoto. Você dá conta de pular ali em cima direto? Não. Do lado de cá é a saída. A gente precisa desativar esses campos. Campos de força. Nada para aqui. Vamos ter que tentar vir aqui mesmo. Pula aqui. Pula aqui. Puxa o próximo. Pula nele. Pula daqui. Ah, você tem que pular ali em cima. Certo. Acho que agora todos os campos de força foram desativados. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade. Conferindo do outro lado. ou não. Ou a gente já pode seguir direto o nosso caminho. Cara, como vocês deram quando a gente entrar aqui dentro se até jadais tiveram problemas com isso? Ok Eu não dou conta de abrir isso, nem isso Aquilo ali também está no campo de força, mas eu dou conta de Mandar isso daqui Ok Mais alguma coisa? Provavelmente a gente vai ver o filminho agora do Anakin se voltando contra os Jedi E provavelmente o vídeo vai terminar agora Então se vocês gostaram, por favor, não deixe de clicar em gostei Se vocês são novos aqui no canal, não deixe de se inscrever E vamos para o último vídeo do episódio 3 No próximo vídeo de Lego Então eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau